A minha intuição não falha É claro que eu não tava errada O beijo esfriou A cama congelou Se eu fui prioridade Hoje em dia eu não sou Sai da minha vida e boa sorte Com seu novo amor Vai, me troca Beija outra boca Só pra ver que eu sou mais foda Vai, me deixa Deite em outra cama Só pra você ter certeza Que eu sou A mulher mais foda do planeta Pra lascar com o coração A minha intuição não falha É claro que eu não tava errada O beijo esfriou A cama congelou Se eu fui prioridade Hoje em dia eu não sou Sai da minha vida e boa sorte Com seu novo amor Vai, me troca Beija outra boca Só pra ver que eu sou mais foda Vai, me deixa Beija outra cama Só pra você ter certeza Vai, me troca Beija outra boca Só pra ver que eu sou mais foda Vai, me deixa Beija outra cama Só pra você ter certeza Que eu sou A mulher mais foda do planeta A mulher mais foda do planeta A mulher mais foda do planeta